Música Oi de casa, estamos começando mais um Será Caboclo e como sempre faço, peço licença para entrar na sua casa e levar o melhor da nossa cultura nós estamos com esse distanciamento os artistas não estão vindo, só os colaboradores para poder evitar aglomeração cuidado que a gente tem, o respeito à vida os casos estão aumentando em todo o Brasil nós temos que ter esse cuidado então, nós vamos fazer aqui os baús a exemplo de domingo passado mas, como esse mês é um mês especialíssimo dia 5, meu querido e saudoso poeta meu compadre, Patativa da Saré aniversariou, né, dia 5 de março dia 7, hoje, 47 anos da queridinha do Ceará a nossa TV Ceará maravilhosa 47 anos de existência muito parabéns a todos que passaram por aqui os que estão aqui os que trabalharam com muito carinho porque essa casa realmente é acolhedora e eu fico muito feliz de estar aqui como todo mundo sabe esse mês de julho desse ano eu faço 23 anos a frente do Será Caboclo que foi um presente que eu recebi e tenho com muito carinho então, dia 7, dia 8 amanhã, o Dia Internacional da Mulher parabéns a todas vocês recebam o nosso abraço o nosso beijo carinhoso então, em homenagem a vocês, mulheres nós vamos fazer esse programa de hoje com as atrações passadas todas as mulheres maravilhosas competentes cantoras brilhantes e que vão homenagear vocês que estão em casa também certo? então, o programa é esse Lia Almeida Socorrinha Gadelha vem acompanhada do Messias Santiago Paola Torres doutora Paola Torres que tem um trabalho em medicina em médica com o Cordel levando o Cordel e a medicina juntos também eu recebo Dutia Oliveira a Noemi que vem com o Cacima de Aluá e a Sergiane todas essas mulheres maravilhosas parabenizando a todas vocês também que estão em casa vendo o programa então, esse é o nosso programa que começa com a Lia Almeida e em seguida a doutora Paola Torres para você todas as mulheres do Brasil um abraço receba o nosso carinho e tome música 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 Quanto tempo faz que eu não venho aqui te contar histórias mil e hoje eu descobri tô pronta pra ir pro teu mundo vem e me leva daqui Tô querendo algo algo de bom Tô querendo algo de bom de querer querer bem e só de pensar e só de pensar brilha todo dia brilha todo dia brilha todo dia pra te ver sorrir e de encontrar onda nesse teu olhar me faz me faz querer me faz querer ficar perto de ti Tô querendo algo algo de bom Tô querendo algo de bom de querer 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 bem de querer bem a lua a lua tá me caçando de tão linda que tá hoje eu vou ficar por aqui mas eu só vou embora quando amanhecer não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa te der um beijo e partir fui eu que mandei um beijo que é pra matar meu desejo faz tempo que eu não te vejo ai que saudade de você e se você recordar aquele nosso namoro quando eu ia viajar você caia no choro eu chorando pela estrada mas o que eu posso fazer trabalhar é minha sim eu gosto mesmo é você te der um beijo Amém. Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e biju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A bela e biju, a bela e biju, a bela e biju A bela e biju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues A bela e biju no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul Mar e sol Gira, 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 g Atom vermelho, girassol Oh, morena, flor do desejo A teu cheiro e meu lençol Desço pra rua e sinto saudade Gata selvagem, eu sou caçador Morena, flor do desejo A teu cheiro matador Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa te der um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você E se você recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você caía no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo de você Dê, 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 d Não me importa qual sua identidade Seu passado, futuro ou seu presente O que diz, o que pensa e o que sente Quer então exaltar a amizade Cada qual traz em si uma verdade Que se pode e se deve respeitar Peço aqui a licença pra cantar Nesse dia vestido de alegria Medicina, cordel e cantoria É remédio que veio pra curar Pro doente importante é a presença Necessita que alguém lhe dê alento É melhor cama quente que relento E o afeto compensa a indiferença O doutor é mais forte que a doença A bondade deve compartilhar A alegria e amor deve espalhar Dando a vida o valor e a garantia Medicina, cordel e cantoria É remédio que veio pra curar Ensinar e aprender é a receita E o segredo da boa educação Para o mestre o aluno é mais que irmão Confiança é um laço que se estreita O legado com orgulho se respeita É fazer com amor para mudar No humanismo podemos confiar Ele é o pão que partimos todo dia Medicina, cordel e cantoria É remédio que veio pra curar Vessejando eu vou me despedir Desejando saúde e longa vida Não importa o peso ou a medida O melhor saber é distribuir É somar mas também é dividir O presente um dia vai acabar O sonhar é também acreditar O presente é nossa sonoplastia Medicina, cordel e cantoria É remédio que veio pra curar Medicina, cordel e cantoria É remédio que veio pra curar É isso aí Medicina, cordel e cantoria É remédio que veio pra curar Bom demais, doutora Paola Recebo meu abraço, minha admiração Lia Almeida também, cantadora Olha, continuando o programa Todo mundo tá sabendo Homenagem às mulheres Então hoje vai ser só mulher cantando Eu recebo agora Socorrinha Gadeira Acompanhada de Messias Santiago Em seguida eu faço o intervalo Ainda tem mais aí, ó A Dutra Oliveira Tem a Noemi E a Sergiane Tudo isso no nosso Será Caboclo Em homenagem a você, mulher Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero bim Meu segredo Guardado Só pra mim Meu amor Mais louco Até de tanto amar Fiz também Algo pra gente Ninar Uma criança Pra gente Adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Nem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva ao barco sofredor Meu pai Meu coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu pai Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei sururu, camarão Fiz batida de caju Dancei rumba e até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém Você quase passou mal E eu te fiz feliz Você não gosta mais de mim Bora, Sandrinha Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva ao barco sofredor Meu pai Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu pai Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Messias Santiago Você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Vem dizer que eu não soube dar amor Arranca essa dor do meu peito Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu bairrozinho gostoso Eita coisa boa Eita Essa é do meu irmão Amigo compositor Poeta Geofânio Zul Até que vi eu te encontrei Felicidade tá no ar Tá na minha cara Tá no meu olhar E tudo amor E tudo amor que eu te dei Agora posso te dizer Sei que demorou Mas hoje eu te encontrei Eu tô feliz como um pássaro Livre a voar Feito ele cantando Olhando de aia Uma abelha lambuzada no mel Eu juntinho de você tô no céu Você viu e devolveu a razão Fez a lua iluminar meu sertão Como um dia se vai Uma noite vem Eu estando com você Tudo bem Ai, é o amor Ai, é o amor Ai, é o amor Que enfim chegou Ai, é o amor Ai, é o amor Ai, é o amor Que enfim chegou Eita, azul Que canção linda Eu tô feliz como um pássaro Livre a voar Feito ele cantando Olhando de aia Uma abelha lambuzada no céu Eu juntinho de você tô no céu Você viu e devolveu a razão Fez a lua iluminar meu sertão Como um dia se vai Uma noite vem Eu estando com você Tudo bem Ai, é o amor Ai, é o amor Ai, é o amor Que enfim chegou Ai, é o amor Ai, é o amor Ai, é o amor Que enfim chegou Chora, Messias Santiago Eu quero uma casa no campo Onde eu posso Onde eu posso compor Com certeza Dos amigos do peito E nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando solene no meu jardim Eu quero silêncio das línguas cansadas Eu quero esperança de óculos Eu quero esperança de óculos E um filho de cuca legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar Pau a pique e saber Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos e livros E nada mais Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos e livros E nada mais Essa música eu ofereço Para o meu amigo Dio Subiero Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar Pau a pique e saber Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos e livros E nada mais Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos e livros E nada mais Nada mais Eu não sei viver sem você Sei como pode viver Viver sem você Ah, se eu fosse você Não me deixava sofrer Sofrer assim Eu não sei viver sem você Eu não sei viver sem você Como você pode viver Viver sem mim Ah, se eu fosse você Também não deixava sofrer Também não deixava sofrer Sofrer assim Antes de você Antes de você me tirar Nesse forró A gente juntinho Do pé ao bocó Pra falar de amor Nesse forró Nesse forró Eu não sei Eu não sei viver sem você Nesse forró A gente juntinho A gente juntinho Do pé ao bocó Pra falar de amor Nesse forró Nesse forró A gente juntinho Do pé ao bocó Pra falar de amor Do pé ao bocó Do pé ao bocó Ooooooo